E aí pessoa samaritana aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e tô aqui dessa vez pra fazer o evento que eu mostrei como é que fazia, né, pelo menos falando ali, dando uma passada por cima mas agora realmente eu vou fazer ele e mostrar pra vocês como que faço vou fazer ele do, sim, tudo mesmo pra você poder seguir o passo a passo de como fazer pra poder jogar isso aqui direitinho e gastando do jeito correto, né fazendo as coisas certas como tem que ser feito mas antes, nós vamos ter que mostrar pra vocês também esse código novo que surgiu, né é que eu acabei fazendo, inclusive, até algumas coisinhas pra não ficar tomando tanto tempo mas basicamente o código é esse, ENJOY11IH você vai ganhar tudo isso aqui, o que vai ajudar, né, logicamente isso aqui sempre ajuda, né, poxa, evento disso aqui tem sempre mas isso aqui, cara, joias, 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 joias a gente vai precisar muito, porque tem esse evento de agora que vai gastar, né a gente tem que gastar 30 mil gemas pra comprar o trequinho mas não só isso, cara precisamos comprar também, daqui a pouco, nos próximos eventos também vai ter mais coisa com joias então, cara, é triste, cara, é triste se preparem, porque, olha, vai ser tempos difíceis tempos difíceis estão por vir e a gente vai ter que, olha, gastar tudo, 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 tudo mas olha só primeiramente, o evento, assim, principal, que é o que você vai ter que fazer é esse aqui esse aqui é o evento que, se você não fizer esse, não tem como fazer o resto, tá se você não fizer esse e ainda assim jogar, por exemplo, em todos gastar todas as suas outras coisinhas aqui, suas moedas mesmo que você faça todos os loops, você ainda não consegue o suficiente pra fazer alguma coisa decente então, realmente, o melhor é você vir e tá jogando aqui tem que gastar as 30 mil gemas se você não vai nem gastar 30 mil gemas, não tem como, faz mais nada no evento, tá não gasta com nada mesmo não gasta suas gemas, economiza e parte pro próximo se você não tiver 30 mil gemas, nem toca nesse evento então, vamos lá eu tenho os 30 mil, né, acabei gastando, fiquei sem nada vamos sofrer pros próximos eventos esse traquinho de doces aqui, cara, assim, é muito ridículo, tá é muito idiota de fácil, nem se preocupe pegue só o básico eu já tinha comentado já isso, acho que no vídeo fazendo a análise do evento, né que é só você vir e pegar os 1.200 pegue só os 1.200, não precisa pegar tudo nem se preocupe até, né, tipo, tente jogar, né, rapidinho, assim, direitinho, né pra pelo menos já pegar todos os doces mais cedo mas você nem precisa se preocupar com o tempo, porque, tipo, dá o tempo certinho sim, você pode jogar muito ruim você pode ser muito ruim isso aqui mas você consegue pegar a quantidade certinho ali, cara tipo assim, ó, eu já consegui e sobrou ainda 25 segundos, né então é bem de boinhas isso aqui, inclusive, né, se você for calculando ali você vê que tem pontos diferentes, tá então esse amarelinho dá uma quantidade de pontos, que acho que é 10 esse outro aqui vai dar 20, o vermelhinho e esse outro pirulitinho que cai rapidão aqui dá 30 pontos então, né, sempre tente pegar quando cair o outro quando cair o... o... esse outro pirulitinho tente pegar, esse que é mais rapidinho que é o que, né, dá mais pontos então você consegue ganhar mais coisa até porque quem já joga esse tipo de jogo já tá ligado, né que quando cai esses rapidinho você geralmente tenta pegar eles porque como ele cai mais rápido ainda dá tempo de você pegar ele né, se você for rápido não é o suficiente você consegue pegar esses que caem mais rápido e ainda voltar pra pegar o que tava caindo devagar então... é melhor pra quem joga esse tipo de jogo, né já tem mais ou menos essa estratégia já sabe mais ou menos essa mãe aí esse jogo aqui até, como eu falei ele é bem facilzinho, bem idiota eu... sei lá eu achei que ia ter pelo menos um trequinho de dar smash mas de certa forma o smash é você fazer 1 e tá valendo por 10, né então... ainda assim isso aqui... ai, sei lá, cara, não sei o que dizer eu acho que os eventos ultimamente andam ficando meio chatinhos assim porque eles não tem mais aquela coisa de você ter um minigame realmente divertido pra tá fazendo esse aqui é um minigame legalzinho né, vai te dar recursos, né realmente vai te dar recursos sei lá, cara, sei lá eu acho que é legal a primeira vez que você joga mas depois enjoa depois enjoa agora, por exemplo, pra mim já enjoou eu inclusive até acho que eu vou pular isso aqui pra vocês não ficarem enjoados tanto quanto eu então... até daqui a pouco bom, é isso aí terminei aqui bem de boinhas é o que eu falei fechou os 1200? nem se importa mais deixa ali o troço pra passar vai descendo eu até acho que pelo computador é mais fácil não sei eu tenho mais agilidade com o mouse então pra mim é melhor mas se você consegue fazer isso no dedo parabéns jogue no celular também pode ser bom mas aí depois você pega tudo isso aqui o que gastar aqui dentro não tem muito o que dizer, né tipo... se você pegar os outros recursos, ok mas se você pegar essas caixas eu já vou falar a mesma coisa que eu falei das outras vezes economiza, tá não sai gastando essas caixas aqui fica guardando pra que no futuro quando você for usar esse tipo de recurso aí sim você usa, tá esses recursos aqui são recursos muito late game são recursos muito mas muito late game mesmo coisa de tipo... sei lá 5 anos jogando você vai começar a usar esses recursos aqui então apenas guarde e fica com eles aí agora depois de pegar tudo a gente vai começar a jogar aqui é bem de boinha é só clicar no ira o pançudo vai começar a empurrar pra frente bem tranquilinho isso aqui não tem muito o que questionar só botar de novo porque o jogo começou a me dar tapadas aqui não tô gostando disso não era pra estar assim tá tudo bem aí jogo depois de chegar aqui nessa planta gigantona esquisita você vai clicar em iniciar e você tem que fazer rapidão você tem que colocar quando ele descer essa boca do meio você coloca o balde quando vier esse cactus esquisito aqui você bota a boia e quando vier a abóbora lá você coloca o balão tá é bem de boinhas não acho que é difícil de entender mas só que se você não conseguir fazer na hora rapidão ali pelo menos você só clicar ali pra fazer de novo aí agora veio o balão bota o balão aí botei o balão beleza consegui vencer aí agora é só arrastar o baldezinho e fechou derrotamos este boss e agora é só fazer tudo de novo então você precisa pelo menos pegar 56 pra conseguir fazer as duas coisas que né vai ser ali o que eu disse ali pra vocês você vai gastar as 30 mil joias né e vai também tá gastando 400 das moedas tá eu acabei fazendo isso ali né acabei não mostrando pra vocês pra não ficar tomando muito tempo mas é bem isso é só fazer ali as 400 gastar na verdade não é 400 que você vai gastar né porque vai gastar no fim das contas na real são 320 porque a cada 100 pontos na real você gasta 80 das moedas então é bem tranquilinho bem básico e cara não custa nada 30 mil joias neste evento aqui é bem de boinhas 30 mil joias nesse evento pra ganhar o que a gente vai ganhar é basicamente é só isso que a gente tá gastando né porque eu nem considero aquilo ali como realmente um gasto 320 moedas do desejo cara juro pra vocês não é um gasto isso isso não é um gasto mas beleza aí beleza terminei tudo e agora cara é só vir aqui e tá comprando as coisinhas cadê a loja aqui é só vir aqui e tá comprando as coisas e eu já falei isso aqui inúmeras vezes já fiz vídeo explicando como é que faz então se você ainda não chegou a ver o vídeo né como quais são as melhores coisas pra você que tá comprando vou deixar aqui em cima também no card pra você tá podendo olhar depois o vídeo mostrando isso e eu não sei exatamente o que que eu preciso nesta conta mas com certeza não é caixa de ferramenta mestre então obviamente eu vou pegar bom já tenho 12 milhões aqui né mas não interessa eu vou pegar ainda sim stellar charts sempre é bom nunca é ruim então vamos pegar isso aqui talvez aqui eu acho que núcleos sejam a melhor pedida eu não sei que todos os meus heróis aqui devem estar com a não vou ter que pegar sublimation mesmo bom enfim essa conta acho que vou pegar dois tipos de sublimation uma pra evoluir lá e uma pra evoluir talvez a ativa acho que vai ser então acho que eu vou fazer mais ou menos isso talvez seja a minha estratégia correta pra esta conta tá pra minha conta vai ser assim pra sua conta pode ser outra coisa então né cada um cada um certo bom acho que era isso não tem muito o que falar do evento cara o evento é isso o evento é basicão bem de boinhas nossa o jogo até começou a travar de novo o jogo é isso o modo de jogo ali não é difícil né seja o negocinho de fazer as bolinhas cair os docinhos caírem ou seja você tá jogando com o com o outro negócio ali do do foolish tá correndo ali empurrando os bichos e tal você tem que usar as coisinhas certas contra as plantas corretas é bem de boinha achei bem facilzinho evento nada difícil e como eu falei não gasta nada tipo 30 mil joias tá ok 30 mil joias realmente gasta um pouquinho mas o resto ali por 320 de moedinha nossa nada a ver é bem básico mesmo bem fácil mas enfim era isso espero que você tenha gostado do vídeo deixa o like se você gostou e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos que inclusive amanhã eu vou estar fazendo vídeo nas contas fazendo fazendo o hero token então se você tem hero token pra fazer manda lá pra mim no ads que eu vou estar adorando fazer e estar trazendo aqui também pra mostrar pro pessoal como é que foi a sua sorte o seu progresso enfim abraço pra todo mundo e até a próxima fui e aí Obrigado.